Meus amigos, nesse vídeo vou dar dicas importantes para que vocês possam fazer a prova para soldados segunda classe da Polícia Militar de São Paulo neste domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. São dicas fundamentais para que vocês possam fazer a prova com muita tranquilidade. E a primeira coisa é verificar no diário oficial onde você irá fazer a prova. Não vá pela cabeça dos outros. Muitos irão fazer em locais diferentes, mesmo se inscrevendo no mesmo dia. Então, primeira coisa, verifique ali com seu código no diário oficial onde você irá fazer a prova. Como é sabido que a prova será neste domingo, dia 4, às 13 horas, dê uma olhada, pessoal, no Google para saber o tempo estimado da tua casa até o local da prova. Lembrando, eu já vi em outros concursos pessoas chegando em cima da hora, com 30 segundos de atraso e não poderem entrar porque os portões fecharam. E o horário é uma das coisas que não dá para discutir. Se você pensa em entrar na Polícia Militar, já vai se acostumando. E quando os portões se fecham, existe até um termo de fechamento dos portões, onde duas pessoas têm que assinar como testemunhas que fechou naquele exato horário. E como vocês podem ver, são muitos os candidatos. Então, chegue pelo menos com uma hora e meia de antecedência para garantir um local na sombra ou, em caso de chuva, um lugar seguro para você se abrigar. E neste dia, a prova será realizada em duas etapas. A primeira, a prova objetiva. E a segunda parte, a prova dissertativa. E agora vamos saber o que pode e o que não pode ser levado no dia da prova. O que deve ser levado? Um documento de identidade. O seu RG impresso ou a sua CNH. No último concurso, não foi autorizado o documento digital, aquele que você mostra pelo celular. Então, gente, não sei se nesse está autorizado ou não. Para já se prevenir, leve o documento original com foto. Então, o documento original vai ser a sua porta de entrada no dia da prova. E o segundo item que você deve levar é uma caneta preta com material transparente. Na minha opinião, leve duas. Faça um teste antes de entrar para fazer a prova. Ali por perto sempre vai ter alguém vendendo, mas é importante você testar antes de entrar. Outros itens que você pode levar, lápis, borracha, apontador. No caso do apontador, tem que ser transparente. Além destes, você pode levar água, uma garrafinha transparente, bolacha e a sua mochila. Lembrando que na hora da prova, você não pode mexer na mochila. E o seu celular? Antes de entrar, desative os alarmes, desative as notificações e principalmente, desligue o celular. Porque se ele tocar durante a prova, você será eliminado. Você será reprovado. Então, fica a dica, pessoal. Celular guardado, desligado, com os alarmes todos desativados. Inclusive, as notificações. E o que você não pode? Rótulo de embalagens, óculos de sol, calculadoras e relógio. Gente, relógio de qualquer natureza. Não pode. Então, já sabe. Levou o relógio sem querer? Pô, eu estava viajando. Já enfia na mochila, porque você não pode utilizar relógio, em hipótese alguma. E agora, já dentro da sala, deram início à prova, só que você não pode sair antes das duas horas do início da prova. Sob pena de ser eliminado. Então, dá uma revisada, dá uma olhada naquelas questões que você ficou em dúvida, antes de passar para o gabarito. Porque se você sair antes das duas horas de prova, com certeza, você será reprovado. E agora, com todas essas dicas importantes, desejo a você que vai fazer a prova, muita sorte nesta fase. E nas outras, até a sua formatura. E quem sabe um dia, estaremos juntos, embarcados na mesma viatura, fazendo o registro dessa história tão importante, como já aconteceram muitas outras vezes. Então, meus amigos, força e honra, e desejo muita sorte para vocês. Grande abraço e felicidades. Obrigado. Obrigado.